E você falou de um ponto importante sobre a técnica, que a gente bate muito aqui no Corrida Perfeita falando sobre a técnica e tal, pra correr, que você tem que se preocupar com isso. A sua preparação técnica, por ser um ambiente diferente, água, prancha, puxando, como é que você trabalha a técnica do seu corpo, essa consciência, pra você conseguir executar os movimentos que você tem que executar? No alto nível é diferente, a gente tem a preparação fora d'água, que é muito mais importante do que... Lógico, tem o específico, que é bom você sempre estar treinando e aprimorando, mas a preparação fora d'água, pra eu ir pra água, tem que ser muito boa. Ou seja, você faz educativos? Com certeza, com certeza, é muito educativo, eu acompanho seus vídeos também, vejo que você trabalha muito com vídeo, angulação, posição do corpo, posição dos braços. Isso, eu também uso o aplicativo lá, que também é muito bom, que é exatamente pra eu mostrar pros alunos, exatamente a técnica perfeita, o jeito perfeito. O posicionamento, que é interessante pro corpo dar pra executar o movimento. Se ele começar a aproximação dele na marola numa posição errada, 90% de chance que a manobra não vai ser executada. Muita concentração que tem que ter, porque é muita coisa que tem que executar. É muita. E aí chega o momento que você também não pode pensar em tudo, né? Você tem que treinar isso tudo pra deixar sua mente vazia, pra só realizar. Exatamente, a preparação, que eu costumo dizer, você tem que deixar aquele movimento mais automático. Então você corrige o seu erro, faz uns educativos pra aquele movimento ficar automático, pra você não precisar pensar mais nele. Então você vai ocupar sua cabeça com outras coisas, além da concentração. E isso é muito interessante, a gente leva isso pra corrida, ou então, pra todos os esportes, né? Que a gente tem que automatizar o movimento, porque se você fica pensando muito no movimento, você acaba se desgastando. Fica muito mecânico aquilo lá, não fica natural, né? Exato, você não tem a naturalidade, você gasta muito mais energia pra isso. Com certeza. Exato, você não tem a naturalidade, você não tem a naturalidade, você 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 tem a naturalidade,